Fala galera, beleza? Vou fazer aqui uma vitamina de abacate com o Nutri Ninja. Vou utilizar um abacate, leite condensado e leite e a gente já vai fazer aqui. Vou cortar as coisas, abrir e já mostro para vocês. Bom galera, eu estou utilizando o copo aqui de 900ml. Eu coloquei o abacate inteiro, meia lata de leite condensado e até 700ml de leite. Agora vamos ver como vai ficar. Deixar aqui. Ligou. Deixa eu mudar a câmera de lugar. E vamos apertar em misturar. Bom galera. Vamos ver como ficou a consistência. Você vai precisar de mais doce. Ficou bom. Eu gosto de mais doce, mas já ficou ótimo. E é isso galera. Se inscrevam, deixem o like. Comentem aí. Depois eu vou fazer outras receitas. E abraço. E abacate, abacate. Bom. Bom. Obrigado.